Eu, no vestibular, né, na época que eu estudava no ensino médio, né, então no segundo ano e tal, eu tinha um grupo de estudos com dois outros nerds, amigos meus, e a gente meio que já gostava muito de física e tal, mas não tinha muita certeza, aí quando eu falei pro meu pai que eu quero fazer vestibular pra física, ele falou, você tá louco? Não pode, cara, você vai morrer de fome, quem é que vai te pagar pra contar estrela? Você conhece algum cientista? Aí eu falei, cara, não conheço, não conhecia nem um, ao vivo, presencialmente, não conhecia nem um cientista, e aliás, cá entre nós, você pode perguntar aí pra quem estiver assistindo esse filme, quantos cientistas vocês conheceram quando vocês eram crianças ou adolescentes? Provavelmente nenhum ou muito pouco, né, porque os cientistas meio que ficam de fora, né, pelo menos ficavam, agora tá mudando um pouco essa história.